Amigo, empresário Roberto Reis Roberto, se aproxima de 2024, Roberto Qual a sua mensagem para os seus amigos de Codó e região? Bom dia, meu querido amigo Alço Costa É sempre um prazer recebê-lo aqui, uma satisfação imensa E queria aproveitar a ocasião Para mandar uma mensagem A meus irmãos dos quilômetros 17 E meus irmãos de Codó Terra que eu amo Que fui criado E que tenho verdadeira paixão Final de ano Mais um ano indo embora E o ser humano sabe que nesse período É onde se renovam as esperanças Onde se cria a expectativa Que dias melhores virão Que as coisas vão começar a andar E eu queria aproveitar Para desejar ao quilômetro 17 Muita saúde, muita paz E que as pessoas consigam pelo menos Realizar uma parte do seu sonho Dizer que vai resolver tudo Seria utopia Entendeu? Mas que pelo menos tem um ano Que vai entrar melhor do que passou Que as pessoas Que as pessoas tenham mais humanidade Tenham mais amizade Tenham mais amor Que o amor que é o que está faltando Que é o que está faltando no ser humano Para que as coisas comecem a andar Meus irmãos Codoenses do mesmo jeito Cidade onde eu fui criado Onde eu batia minhas peladas Onde eu empinei meus papagaio Onde eu tive os primeiros madrugais Onde eu tive a primeira namorada Enfim Onde eu descobri Tudo de bom que a vida pode oferecer Onde eu constituí grandes amizades E quero que todos Os meus irmãos Codoenses Tenham um final de ano E um ano que se aproxima De paz Ammonia E felicidade E que Não esqueça Que acima de tudo A gente tem que seguir O que Jesus pediu E pregou O que me mete medo Meu querido amigo Aço Costa É que ultimamente A gente tem visto Que a humanidade Não está Seguindo O que Jesus pregou Quando aquele veio Isso é muito perigoso A gente está Está numa situação Em que ano após ano A situação está ficando Mais difícil Olha aí Eu andei em Codó Esse último dia Eu fiquei triste Não vi ninguém Sentado numa porta Conversando Isso era muito salutagem A cidade era alegre Inspirava confiança Inspirava união Todo mundo se cruzava Se cumprimentava Eu não estou vendo mais Isso aqui em Codó A Bíblia diz Que o amor ia esfriar Infelizmente Nós estamos passando Por esse processo Mas eu não perco A esperança E quero que a humanidade Que meus irmãos Do quilombo 17 E meus irmãos de Codó Tenham o mesmo pensamento Acredite Que dias Bem melhores irão Tenham fé E naquilo tudo Que Jesus ensinou Que com certeza Nós teremos Uma vida mais tranquila E mais feliz Um grande abraço A todos E a você É um prazer Porque é sempre Um motivo de satisfação E alegria Poder convidar Quando eu falei No começo dos amigos Você é um dos amigos Que eu trago Do lado esquerdo E como eu falei anteriormente Em algumas situações Espero continuar Seu amigo Enquanto o vídeo Estiver aqui Você é uma pessoa Do bem E as pessoas do bem Têm que ser sempre Exaltadas E têm que ser sempre Valorizadas Grande abraço A meus irmãos de 17 E a meus irmãos de Codó E a meus irmãos de Codó